Direto de Brasília, Política e Economia. O comentário de Gustavo Duvalli. No comentário de hoje, o nosso especialista em Economia e Política, o Gustavo Duvalli, comenta sobre a taxação de produtos importados. Olá amigos, e a Câmara dos Deputados acabou aprovando a tributação das blusinhas. Como se referiu o presidente Lula, as compras dos brasileiros em sites internacionais, isento de impostos até 50 dólares, ou seja, 250 reais. Havia uma tendência no Congresso Nacional, em especial na Câmara dos Deputados, de taxar essas compras da mesma forma que são taxados todos os produtos importados do Brasil, ou seja, 60% do imposto de importação. E a Câmara dos Deputados já tinha anunciado que iria votar essa lei que acabava com a isenção de compras até 50 dólares desses sites internacionais. E o governo, o presidente Lula, declarou com todas as letras que iria vetar, porque ele entendia que isso aí favorecia as classes menos favorecidas, que eram as que compravam as bugigangas que vinham da China. A expressão não é minha, é mesmo de membros do governo. Os ricos tinham em isenção até mil dólares nos free shop dos aeroportos internacionais, não tinha sentido taxar os pobres. Então, de um lado, o Congresso querendo aprovar, e eu não posso discordar, porque isso realmente favorece a indústria e o comércio nacional, mas do outro lado, realmente impede que pessoas menos favorecidas tenham acesso a determinados produtos. Enfim, houve um acordo e a Câmara dos Deputados aprovou uma taxação de 20%. Não eram os 60% do que alguns deputados queriam e nem os 0% do que o governo queria. Ou seja, houve uma negociação mostrando, novamente, que em política negociação é tudo. Eu acho absolutamente justo que se taxe alguma coisa sobre os produtos importados, de modo a não prejudicar muito a indústria nacional, mas que não seja uma tributação excessiva, como você paga, por exemplo, quando importa um Porsche. Então, eu acho que está correto. Agora vai para o Senado e eu tenho certeza que no Senado vai ser aprovado também. nós teremos uma taxação de 20% de imposto de importação sobre as compras no exterior, independente do valor. Grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.